Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de 5 reais. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Em casa, vamos lá. Ainda bem que tiraram esse Welbeck, ridículo. Atlético tem a Habs, Pisco, Rames, Alcaraz, Jota, McCarty, Ben Watson, Stan, Miyashi, Bezaju, Konei de Santo. Vamos lá, então, pessoal. Provavelmente, acho que é o penúltimo jogo aqui no Old Trafford, né? Teatro dos Sonhos. Vamos lá. Só vai encerrar essa temporada aqui. Encerro por hoje. Encerro pelo ano também, tá, pessoal? Ou seja, já encerrei o ano, não sei dizer. Estou gravando hoje o dia... Deixa eu ver... Que dia que é hoje? Hoje é dia 21 de dezembro. Estava olhando aqui no celular e toquei tudo errado. 21 de dezembro, só. Ou seja, 10 dias para acabar o ano. Então... Se levantar, Moringa, Edson e passar a bola não vai fazer besteira. Quer apostar? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o filho de pai e terra, hein? Bom domínio. Fiquei errado. Fiquei errado. Fiquei errado. Fiquei errado. Fiquei errado. Fiquei errado. Quase tomei. De graça, bonitão. De graça. Nossa. Sério mesmo, cara? Fez isso? Ficou em cima do cara, na frente dele. E passando a bola. É inacreditável esse time. Mas totalmente marcado, velho. Que time defensivo, velho. e já vamos chegando aos 30 minutos de jogo é muito marcado se eu não vier tocando a bola em contra caminho esquece fazer nada que tá bailando pelo visto tentei não consegui marcado estímulo ofensivo demais para o mapa de santo vou usar o contra-ataque para ver que o buster ju aí quebrou o cara no meio se sobrasse a bola eu ia colocar lá na frente não sobrou a hora que falta né tem que fazer os caras pararam para o time se recompor que defensivo esse time ser maluco e aí eu vou entretenido alguma coisa e aí 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 Eu falei horrível. Eu era um final de defesa-se, hein? Vamos lá. Bora então. Últimos 45 minutos isso aqui, quanto esse time. Se eu quero a Liga Europa, tem que ganhar, mas tá difícil, hein? Nossa, que passo horrível. Se eu tomasse... Ben Watson. Em cima, em cima. O que me acha? Goleirão, vamos, goleirão. Tem velocidade, filho. Este ano meu aqui ainda é muito limitado. Ainda não é um craque. Tá se tornando, mas vai demorar ainda, né, pessoal? Segunda temporada do cara, só, velho. Nossa, pra que colocar uma bola no meio de campo se eu tava do lado, velho? Eu não entendo esse time. Saiu o Skulls. Nossa, Skulls. Pode avançar. Ben Watson. Mandou pra cozinha pertinho do fogão. O cara fazendo a parede. Nem isso meu time faz. time limitado, velho. Você é maluco. Não consigo fazer nada com esse time, velho. Nem tabela, nem gol, nem nada. 30 minutos do segundo tempo. Olha aí. Toquei na bola, os caras já tomam. Tem velocidade ainda. É difícil. Espechou o olho e encontrou um companheiro ali perto do meio-fio. Vai pro meio da cozinha. Perfeito. Marcão pro lado que o nariz tá virado. A mão eles avançando agora pelos lados. E caiu no meio-fio. E não gosto de falar que foi a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Olha essa câmera. Vai ficar difícil. Nossa, ninguém foi na bola. Nem eu, nem o cara. Esse é o problema desse time. Quase tomou o gol. Time horrível, velho. Sério. Esse time sangra os olhos, velho. É muito ruim. Faz um empate. Parabéns, time de bosta. O árbitro aponta ao centro do gramado. Fim do jogo. É louco. Qual do Ben Watson foi escolhido melhor do jogo ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto